Em uma avaliação na qual é atribuído o grau de 0 a 10, um hotel obteve média 8 em 49 avaliações. O avaliador seguinte atribuiu ao hotel nota 0. Para que a média de notas do hotel passe a ser maior do que 8, será necessário, no mínimo, a avaliação de mais quantos hóspedes. Meu Deus, esse problema é de que, Renato? Média. Média. Vai estar o tempo todo falando de média. Técnica R. Então, vamos lá. R. Vamos lá. Técnica R. Diz o que para a gente, galera? Média, pessoal. Média, como é que é? Soma e divide pela quantidade. Show de bola. Soma e divide pela quantidade. Isso é média. Então, vamos lá. Só que essa questão tem alguns pedaços. A primeira parte, olha para cá. A parte das 49 avaliações. É a primeira parte, a parte das 49 avaliações. Pessoal, qual foi a média em 49 avaliações? Foi 8. Como é que a gente faz para chegar à média de 49 avaliações? A gente soma as 49 avaliações, divide por 49, isso vai dar quanto? 8. Média é isso. A média é isso. Soma, divide pela quantidade. A gente soma as 49 avaliações, divide por 49, vai dar 8. Beleza? 49 está dividindo. Vai para lá o que, galera? Multiplicando. Então, isso fica soma dos 49 igual a 49 vezes 8. Quanto dá 49 vezes 8, galera? 392. Então, a soma dos 49 é 392. Maravilha? A soma dos 49 é 392. Show do milhão. 392 é a nossa soma. Show de bola. Agora, pessoal, o que aconteceu? Veio mais o avaliador seguinte, atribuiu ao hotel nota zero. Então, olha só. O avaliador seguinte, então agora eu passei a ter quantas avaliações? 50 avaliações. Por quê? Veio mais um avaliador, né? 50 avaliações. E a nota que ele deu foi zero. Então, eu posso dizer que a soma das 50 primeiras notas continuou sendo 392. Por quê? Cara, se ele deu a soma zero, na hora que eu somar tudo, vai dar a mesma coisa. Vai ser tudo que eu somei antes, mais zero. Dá 392. Então, com 50 avaliações, a soma das 50 avaliações é 392. Beleza? Agora, ele quer saber o quê? Para que a média de notas do hotel passe a ser maior que 8, será necessário, no mínimo, a avaliação de mais quantos hóspedes. Então, eu vou ter que saber mais x hóspedes, né? Eu quero saber mais x hóspedes para a média ser maior do que 8. Só que, olha só. Essa quantidade de x hóspedes, galera, para eu ter o número mínimo, né? de hóspedes, cada um dos próximos vai ter que dar nota 10. E aí, galera, como é que vai ficar a nossa brincadeira? Vai ficar a soma dos 50, como é que vai ficar a nova média, né? A nova média. Vou pegar aqui a nova média, para ser maior do que 8, tá bom? Como é que vai ficar a nova média? Veja, a nova média vai ficar assim, ó. A soma de todos os 50 que vieram antes, mais 10 vezes x. Ué, por que 10 vezes x? Porque agora vão vir x hóspedes, e cada um dando nota 10. Por que nota 10, Renato? Porque para ter o número mínimo de hóspedes, para a média ser maior que 8, todos eles vão ter que dar a nota máxima, que é 10. Então, a soma média vai ser, você vai somar todos os 50, mais 10x, porque vai ser cada um dando nota 10, beleza? Divididos pelos 50 que eu tinha, mais x. E isso vai ter que ser maior do que 8. Isso daí vai ter que ser maior que 8. Aqui embaixo tem 1, multiplica cruzado. Aí vai ficar como? Brincadeira, ó. Soma dos 50. Qual é a soma dos 50? 3, 9, 2. Vou substituir. Mais 10x, maior que... 50 mais x vezes 8, vai dar 400, mais 8x. Só para recordar. 50 vezes... 50 mais x, vezes 8. Ó, você distribui. 8 vezes 50 é 400, e 8 vezes x é 8x, tá bom? E aí, galera? O que tem x de um lado e o que não tem do outro? Então, vai ficar... 10x menos 8x, maior que 400, menos 3, 9, 2. Ok? Ok? 10 menos 8, 2x, maior que 8. Logo, o x é maior que 8 sobre 2. x tem que ser maior do que 4. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que ter mais de 4. Nas respostas, qual número é maior que 4? 5, gabarito, letra E. Questão malheira, hein? Nessa reta final, nada melhor do que estudar apenas os assuntos que mais caem. Exatamente por isso que nós vamos fazer o evento Intensivão Caixa. 3 aulas ao vivo e gratuitas, do dia 6 ao dia 8 de maio. Para participar, é muito simples. O Júnior está colocando o link agora para você se inscrever, e se você está vendo a gravação, o link está aqui na descrição, tá bom? Como é que vai funcionar? O Intensivão Caixa vão ser 3 aulas ao vivo e gratuitas. Só vai ser gratuita para quem estiver ao vivo. Por quê? Na aula 3, nós vamos abrir a matrícula do nosso curso Intensivão Premonição Caixa. O que é o curso Intensivão Premonição Caixa? É o nosso curso de reta final para você estudar só os assuntos que mais caem. Você vai ter acesso a essas aulas do Intensivão, que vai ser gratuita para quem estiver ao vivo, porque elas não ficam gravadas. Depois, só quem comprar vai ter acesso. E vai ter o Premonição Caixa Econômica, que são simulados, beleza? Com mega desconto. Então, não perde tempo. Inscreva-se agora, tá? Você vai ter lá, vai deixar o seu e-mail, depois vai para uma página, e nessa página vai ter o link para entrar no grupo de WhatsApp. Entra no grupo de WhatsApp. Então, inscreva-se agora, do dia 6 ao dia 8 de maio. Estudem apenas os assuntos que mais caem, beleza? Intensivão Caixa, e é isso. Semana que vem, amanhã, quarta-feira, vai ter mais aula para Caixa. Semana que vem, vamos ter aula para Caixa. E já para aquecer aí, para o Intensivão. E do dia 6 ao dia 8, teremos o nosso Intensivão Caixa, beleza? Família, estou ficando por aqui. Foi um prazer enorme ter você aqui comigo. Estamos juntão. Bora para cima e vejo você no Intensivão Caixa. Valeu? Grande beijo. Até a próxima. Até o Intensivão. Valeu!